As contas digitais chegaram para facilitar a vida de todos. O Agibank é uma das alternativas disponíveis no mercado. Conheça todos os detalhes e saiba como abrir a sua conta. A conta corrente digital Agibank permite que você controle tudo pelo seu smartphone. Ela oferece acesso a diversos serviços. Com a conta Agibank, você possui transferências e saques gratuitos. Mas fique esperto porque você tem um limite de saques e transferências por mês. E você também pode pedir a função crédito para o seu cartão de débito. Apesar de você ter alguns serviços limitados na conta Agibank, ela é totalmente sem mensalidade. E se você quiser zerar a anuidade do seu cartão de crédito, é só fazer a portabilidade da sua conta salário para o Agibank. A abertura da sua conta pode ser feita pelo aplicativo oficial do Agibank. Basta baixar o seu smartphone e seguir os passos para concluir a sua solicitação. Ainda tem alguma dúvida? Se tiver, mande para a gente que a gente descomplica para você.